Aplausos 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 Mesmo sei por que eu te levo a sentir O amor está em mim, mas vivo Eu sei que é pra sempre, enquanto durar E eu peço somente o que eu vou dar Eu sei que é pra sempre, enquanto durar E eu peço somente o que eu vou dar Eu sei o que eu vou dar